De volta com o nosso programa, boa tarde cidadão ao vivo pela Bande Natal. Recebemos a secretária de Cultura, Isaura Rosado. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Robson, pelo convite. Prazer tê-la conosco, secretária. Eu gostaria que inicialmente a senhora pudesse nos falar sobre como é que foi a atuação da secretaria neste período junino pelo qual nós acabamos de passar. Como é que ficou distribuído os apoios e a participação junto à nossa cultura popular? Olha, o governo optou desde o ano passado por fazer um apoio direto aos brincantes do ciclo junino. E nós fizemos um edital, que foi o Prêmio RN Junino, que é a segunda edição. Nesse prêmio, o governo disponibilizou 500 mil reais. E com esses recursos nós atendemos a 200 pleitos, 200 projetos de quadrilhas e de arraiais. Metade disso foi localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte e a outra metade na região metropolitana de Natal, conforme prevê o Fundo Estadual de Cultura. E como é que se deu, secretária, o acesso a esses recursos? A comunidade apresentava o projeto, aprovava e recebia? Como é que ficou essa situação? É exatamente essa sistemática que nós temos utilizado. São editais públicos, eles ficam abertos à consulta pública, as pessoas podem oferecer sugestões. A gente incorpora e depois publica no diário oficial. Há prazos, há datas, há documentação apresentada. A comissão de licitação da própria fundação faz a análise técnico-jurídica e um grupo, geralmente ligado àquela modalidade de atividade que está sendo julgada, faz uma análise do mérito. Então, nós fizemos isso e isso já é uma etapa vencida. Secretária, e o que está planejado, lembrando para o nosso telespectador, que ligou na TV agora, estamos conversando com a secretária de Cultura do estado do Rio Grande do Norte, Isaura Rosado, você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta por mensagem e texto para o meu celular no 99827916 e a opção também pelo Twitter, no Robson Cidadão, para participar e registrar a sua audiência conosco, você que está em qualquer parte do Rio Grande do Norte. Secretária, então o que está planejado para este ano, essa segunda metade do ano de 2012, nessa área da cultura? O que nós estamos encerrando hoje ou amanhã é um edital que se chama Atos do Povo, que o governo resolveu apoiar os grandes espetáculos que acontecem no estado do Rio Grande do Norte, tipo os altos, o alto de Natal, o presente de Natal, o chuva de bala no país de Mossoró. Não que sejam apoiados esses altos especificamente, mas os outros que existem no estado. Então, nós estamos fechando esse edital, tem uma série de... são quase R$ 600 mil que estão disponíveis para isso e o apoio vai de R$ 3 mil a R$ 100 mil. Nós estamos divulgando isso amanhã ou depois. Agora, Robson, o que nós estaremos publicando, talvez até na próxima semana, é uma série de editais para apoiar a cultura popular. Nós estamos perto já do Agosto da Alegria e vamos apoiar agora a cultura popular. O edital que nós estamos abrindo é um edital que se chama... estamos chamando de Ífilo Gugel, é uma homenagem ao professor de Ífilo, e que vai apoiar grupos folclóricos, vai apoiar teatro de João Redondo e encontros de repentistas e violeiros. Nessa mesma linha, nós estamos também abrindo um edital que se chama Palhaço Facilita, que é um palhaço importante aqui do estado. Nós estamos homenageando o Palhaço Facilita nesse edital e apoiando os circos do estado do Rio Grande do Norte. É um edital inédito, nunca foi... nunca os que fazem o circo no estado tinham sido apoiados. E também estamos abrindo um edital que se chama Registro do Patrimônio Vivo. É uma lei do deputado Fernando Mineiro que concede uma pensão vitalícia aos que fazem cultura popular. Se nós vamos ter cinco, cinco... vamos selecionar cinco apoios, alguns para pessoas físicas e outros para pessoas jurídicas, e isso já existe no estado. Nós vamos ampliar esse momento. Nesse momento. Esses são três editais que vão ser abertos agora em função da cultura popular. Mas, além disso, nós temos outros editais que também serão abertos. Um edital para qualificação na área de vídeo, um edital para qualificação na área de artes cênicas, e um edital para apoiar viagens nacionais e internacionais de produtores, artistas, brincantes da cultura popular. Secretária, e esses editais, a senhora poderia especificar aproximadamente o custo, quanto será investido, para cada pessoa que vai estar tentando pleitear? Depende muito do edital em si, da modalidade que está sendo apoiada. Esse agora dos atos do povo, nós estamos disponibilizando, como eu coloquei, em torno de 600 mil reais, são valores que variam de 3 a 100 mil reais. o valor total do edital é de 75 mil reais, e vai apoiar cursos na área de teatro, na área de vídeo, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Então, varia efetivamente de cada um, mas isso tudo está disponível na página da cultura do Rio Grande do Norte, que, aliás, tem sido muito bem acessada, com todos os detalhes e o que não tiver claro, a gente pode oferecer a informação. Estamos conversando com a secretária de cultura do estado do Rio Grande do Norte, a professora Isaura Rosado, aqui com a gente no nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Banda de Natal. Nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com essa entrevista, lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta por mensagem de texto, no 9982-7916 e também a opção pelo Twitter, no Robson Cidadão. Daqui a pouco, a gente volta. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão, ao vivo pela Banda de Natal, conversando com a secretária de cultura do Rio Grande do Norte, Isaura Rosado. Secretária, já estamos chegando na metade do mês, já no mês de julho, e eu gostaria que a senhora pudesse nos falar sobre o que está previsto para o evento Agosto da Alegria, que vai acontecer no próximo mês. Olha, nós vamos reeditar a edição do ano passado, Agosto da Alegria, fizemos uma série de avaliação, foram muito bem avaliados, vamos manter uma programação durante 30 dias, em vários espaços da cidade, já temos confirmado como show de abertura Martinho da Vila, temos também confirmado a presença de vários secretários de cultura que vão conversar conosco sobre essa ideia que alimenta o Agosto da Alegria, que é de transformar o Rio Grande do Norte num estado de referência para a cultura popular, para fomentar o turismo e a economia da região. Temos uma série de programas e cineastas que vão vir, vão apresentar seus trabalhos. A filha de Jorge Amado, Paloma Jorge Amado, também deve fazer uma conferência de encerramento nas celebrações dos 100 anos de Jorge Amado e esse ano nós estamos como mote que Agosto da Alegria é festa para a Deif. Durante todo o mês nós vamos homenagear o nosso pesquisador e folclorista que está lá no céu olhando para a gente e abençoando o Agosto da Alegria que nos deixou agora no início do ano, então nós vamos prestar essa homenagem a ele. Estamos criando, o governo está criando uma iniciativa da governadora Rosalba Cerline, criar uma medalha, um mérito de Ífilo Gugel que será concedido aos que trabalham e aos que valorizam a cultura popular e a programação vai ser muito interessante. Logo mais ela estará disponível no site da fundação. Secretária, e com relação ao projeto de recuperação da rampa lá naquela região nas margens do Potengi, próximo à ponte Newton-Navarro, que é conhecido também como o projeto da Fundação Rampa. Há alguma expectativa de se reformar o prédio, de se reconstruir para que aquele espaço seja devolvido à população de Natal e aos turistas também que nos visitam? Sim, ele é um dos projetos que estão incluídos na linha de financiamento do IGTU, não, da Secretaria de Turismo, do PRODETU, aliás. Tem recursos assegurados, os projetos são todos concluídos, estão sendo analisados no momento pela Caixa Econômica Federal, o financiamento, e eu acho que em breve nós teremos o início dessa obra de restauração. Só queria fazer uma correção. não é da Fundação Rampa, é do governo do Estado. É porque existe uma Fundação Rampa e como o espaço é a Rampa, a gente pensa que pertence, mas não. Fundação Rampa é um grupo de pessoas que pensam, que trabalham e que preservam a memória e o resgate histórico, mas o museu da Rampa é uma coisa do governo do Estado. Secretária, e com relação à lei Câmara Cascudo, a lei estadual de incentivo à cultura, Há alguma possibilidade de alteração nesta lei que seja encaminhada à Assembleia Legislativa para que se possa abranger uma quantidade maior de artistas e de projetos culturais? Faço a pergunta, porque não sei se até então chegou a acontecer alguma modificação, porque de um bom tempo atrás, em torno de 2% de ICMS que a pessoa poderia investir, renunciar, para apoiar projetos culturais. Então, poucas empresas, empresas de grande porte do Estado é que teriam o potencial de, tirando 2%, esse 2% ser algo representativo. Mas haviam algumas discussões no sentido de tentar democratizar essa verba, que, por exemplo, fizesse uma escala progressiva de uma empresa que ganhasse faturamento até o valor X por mês, ou por ano. Então, ela teria o percentual de 2% que poderia patrocinar projeto cultural. Uma empresa menor poderia ser 5%. Uma empresa de porte bem pequeno poderia patrocinar, digamos, até 10%. Então, há alguma expectativa de poder alterar essa lei para que possamos contar com um número maior de empresas patrocinando? Olha, nessa gestão, a primeira coisa que nós fizemos foi ampliar o financiamento. Era de 4 milhões e o ano passado nós passamos para 6 milhões de recursos disponíveis. Na questão da captação, também nós dobramos, porque até o ano retrasado o que era captado era 2 milhões de reais e o ano passado nós passamos para 4 milhões de reais. Nós introduzimos algumas modificações esse ano, inclusive a lei está aberta, estamos trabalhando através de editar o público, está aberto durante todo esse mês de junho e julho, encerra no final do mês. Todos os projetos serão avaliados até o final do mês pela comissão gestora da lei Câmara Cascudo e nós também estamos encaminhando, Robson, um estudo de uma avaliação ao curso de mestrado de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no sentido de que a gente tenha uma avaliação do impacto dessa lei que já investiu quase 40 milhões de reais na cultura do Estado, qual é o resultado disso, em que isso beneficiou a cultura do Rio Grande do Norte e a partir daí a gente tome decisões e direções no sentido que você está colocando de ampliar o número de investidores que na realidade hoje o maior investidor nosso através da lei Câmara Cascudo é a Cozerne e o segundo maior investidor é a Petrobras com uma diferença bastante grande a favor da Cozerne diga-se de passagem os outros são nesses 40 milhões os outros nesses 11 anos da lei talvez respondam por 4 ou 5 milhões então a maioria dos recursos estão nessas duas grandes empresas mas a gente sabe que já existe experiências que funcionam de forma diferente até com patrocínio total com negociações diferentes entre empresa e governo e a gente tem condição disso mas primeiro nós vamos fazer esse estudo secretária temos aqui uma pergunta pelo twitter no Robson Cidadão uma pergunta do Enio Bruno como estão sendo aplicados os recursos para a cultura após a criação do fundo estadual olha é mais ou menos isso que eu falei até agora o fundo estadual de cultura foi uma promessa de campanha da governadora Rosalba Cialini criado já no final do ano passado esse ano já está implementado nós já estamos trabalhando com recursos do fundo estadual de cultura a comissão gestora e a comissão de controle também foi recentemente instalada e a ideia do fundo é exatamente trabalhar através de editais e com esse corte de 50% dos recursos atenderem a região metropolitana e 50% atenderem o resto do estado como um todo então a partir desse direcionamento que nós temos dado a gente compreende que os recursos estão chegando além das fronteiras da região metropolitana de Natal que antes só com o instrumento da lei Câmara Cascudo o máximo chegava a Mossoró com um ou dois projetos é muito restrito agora não você já em cada edital desse apesar do valor ser bem menor do que os investimentos da lei Câmara Cascudo a gente já atinge 30, 40, 50 municípios no estado temos aqui uma pergunta também pelo twitter no Robson Cidadão do jornalista Gunter Guedes ele pergunta quanto foi investido no Mossoró a cidade junina olha eu na realidade até liguei para a prefeitura de Mossoró buscando uma informação que tinha que estava se fazendo um estudo na cidade do impacto econômico não era nem do investimento no projeto Mossoró cidade junina mas do impacto econômico para a cidade para os vendedores para os artistas o que significa economicamente esses recursos na cidade no desenvolvimento da cidade na circulação do desenvolvimento da cidade mas eles estão iniciando esse trabalho agora efetivamente quanto a prefeitura ou os parceiros estão investindo na Mossoró cidade junina eu não tenho a informação porque também não tenho participação direta nesse assunto secretária em relação já está chegando ao fim do nosso programa mas em relação a digamos outras formas de apoio àquele que está iniciando nessa área cultural para os escritores por exemplo existe algum tipo de incentivo por parte do governo do estado pela secretaria de cultura existe sim também temos trabalhado através de edital um edital a gente chama de fluxo contínuo se chama publicações e desde o ano passado nós estamos trabalhando com ele já publicamos 25 títulos 25 títulos temos uma previsão de mais uns 20 esse ano e qualquer pessoa pode acessar a página da secretaria de cultura e colocar o seu projeto e encaminhar para a comissão que avalia o mérito dos trabalhos a comissão editorial e a gente publica agora no agosto da alegria nós vamos publicar 4 ou 5 títulos já selecionados pela comissão editorial da comissão a comissão editorial das publicações da fundação Zé Augusto essa semana mesmo já lançamos uma revista da Academia Norte Rio Grande de Letras vamos lançar um livro sobre arquitetura do século 19 de Niancari de autoria do professor Paulo Eide Feijó vamos lançar um livro bastante interessante que se chama As Tiradeiras de Bendito um documentário um registro de documentos sobre o bairro de Mãe Luísa então tem uma série de trabalhos que estão sendo publicados inclusive vamos lançar também um ainda esse ano deve ser em setembro ou outubro que é um livro muito esperado do fotógrafo João Alves de Sousa um livro inédito que traz fotografias de Zupery aqui em Natal que é uma polêmica aguerrida entre os intelectuais se esteve se esteve se não esteve mas o livro tem as fotografias dele por aqui muito bem secretária de cultura do Rio Grande do Norte Zaro Rosado muito obrigado pela sua participação no nosso programa seja sempre bem-vinda eu deixo esse momento final para as suas despedidas ao povo de Natal do Rio Grande do Norte Robson agradeço a você a oportunidade e quero já convidar todos que estão nos ouvindo para participar das 400 atividades culturais do Agosto da Alegria vamos ter muito folclore muito teatro de João Redondo muitos shows artísticos forró para folclórico cinema então estamos preparando uma programação que vai envolver a cidade muito obrigado secretária e você que está ligado conosco aqui ao vivo pela Banda Natal já sabe encontro marcado sempre de segunda sexta-feira uma hora da tarde ao vivo com você nosso boa tarde cidadão está de volta amanhã e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri